Amar é sentimento, amar é condição, é se encontrar no outro, é dividir em coração, é parceria, é companhia, é comunhão, é colocar nas costas, é estender a mão. Maior que o mar, só amar. Come, go as you please, it's a house we enter in, then come ahead and never leave. Lie the door behind you, throw away the key, work it out together, that it would lead us to our knees. Love is a shelter in a rain too far. Love is a peace in the middle of a war. And if we try and leave, I guard the angels, who are the door. Oh, love's not a fight, but it's something worth fighting for. Love is a shelter. 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 Você é calmaria, alegria, bondade E tem tantos outros adjetivos pra te dar Mas acima de tudo, temos muito amor pra compartilhar Obrigada por aceitar compartilhar a vida comigo Eu te amo, amor da minha vida todinha